Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilha o vídeo. Aqui a gente conversa sobre fisioterapia respiratória, passamos informações, dicas e sugestões sobre a fisioterapia respiratória como um todo, os benefícios e também para você cuidar da sua saúde de modo geral. Hoje a gente vai conversar sobre o Power Bridge associado à epidemia obstrutiva do sono. Basicamente a gente vai conversar sobre isso em cima de uma relação, da minha opinião pessoal, sobre o recurso. Então, na sexta-feira, sexta-feira à tarde, um paciente do estado de São Paulo entrou em contato comigo ele viu um dos nossos vídeos sobre o Power Bridge Classic Magic, o Sr. René. Sr. René, se o senhor estivesse assistindo esse vídeo, um grande abraço para o senhor, foi um prazer conversar com o senhor e poder ajudar o senhor. O Sr. René apresentou o caso dele, então há um ano atrás ele teve essa doença que a gente acabou conhecendo nesses últimos tempos, né? Por questões aí de não cortar o alcance do vídeo, eu não vou falar o nome dela. Mas o Sr. René teve a doença há um ano, hoje ele está com um comprometimento inferior a 25%. O Sr. René está nessa batalha aí, como vários outros brasileiros, várias pessoas no mundo. E o Sr. René também comentou de um nível de apneia obstrutiva do sono, ele se interessou pelo Power Bridge. Na conversa que a gente teve, a gente acabou indicando para ele o Power Bridge Classic RM, que é o azulzinho. Até por conta das pretensões que o Sr. René tem no futuro. Ele pretende voltar a andar de bicicleta. O Sr. René está usando o Cepap. O Cepap é um bom recurso para quem tem a apneia obstrutiva do sono e também para quem busca a expansão pulmonar. Porém, o Cepap não tem uma atuação a nível muscular. E o que é de relevante nesse contexto sobre a apneia obstrutiva do sono? O que eu tenho observado é que pessoas que desenvolvem a apneia obstrutiva do sono são pessoas com uma PI max reduzida. Ou seja, uma pressão inspiratória máxima reduzida. A pressão inspiratória é a capacidade que a gente tem de puxar o ar fundo. Isso daqui, ó. Então, isso daqui gera uma PI max, tá? Indiretamente, ela é a força muscular inspiratória. A força muscular do nosso diafragma. Pacientes que têm essa PI max reduzida, eu tenho observado que têm queixas no sono. Exemplo também parecido com o Sr. René é o Sr. Agenor. Um paciente que eu tenho aqui em Curitiba. Ele é um paciente do estado de São Paulo, mas está aqui em Curitiba no momento. No caso do Sr. Agenor, ele está usando um BIPAP, não um CEPAP. E a gente trabalha também com o PowerBrit, com o Sr. Agenor. A forma de se quantificar a apneia obstrutiva do sono, ou a apneia do sono em si, é o exame de polisonografia, que eu não realizo. O Sr. René, ele fez esse exame de polisonografia. E está iniciando com o PowerBrit. O PowerBrit deve chegar para ele na sexta-feira. Como ele comprou o PowerBrit comigo, através do site Treinamento Respiratório, o Sr. René vai ganhar uma teleconsulta gratuita. Para a gente poder fazer os ajustes do aparelho e ele usar o aparelho da melhor forma possível. No caso do Sr. Agenor, ele já é meu paciente. Eu acompanho o Sr. Agenor regularmente. O Sr. Agenor acompanha ele há uns três anos. Tanto o caso do Sr. Agenor quanto o caso do Sr. René, são coisas completamente distintas. O Sr. Agenor tem uma doença chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma das consequências da DPOC é a pressão inspiratória reduzida. O Sr. Agenor a gente conseguiu um ápice, a gente reduziu. A gente está voltando uma busca para o crescimento da CPI Max. Quanto à questão da apneia do sono, no caso para o Sr. René, eu sugiro que faça novamente, faça o uso regular do Power Bridge. E depois de um certo tempo, repita o exame de polucinografia para a gente poder comparar essa evolução da apneia. Com certeza vai ter uma melhora e vai trazer uma melhora na qualidade do sono também, o uso do Power Bridge. Porque a apneia obstrutiva pode estar relacionada no sentido de como o seu diafragma está contraindo. Se o seu diafragma não contrai bem, teoricamente você vai ter uma limitação da expansão pulmonar no sono, que consequentemente vai gerar um volume menor em cada inspiração. E isso vai trazer uma dificuldade no sono, porque para você entrar em sono profundo, o músculo tem que reduzir a contração dele. E para reduzir a contração dele, ele implica uma menor geração de volume. Então isso teoricamente é algo que pode sim acarretar a apneia obstrutiva do sono. O Power Bridge é um grande diferencial, não só para a situação de apneia obstrutiva do sono, mas para várias outras doenças. E mesmo você também que não tem uma doença, mas busca uma qualidade de vida, eu particularmente sugiro o Power Bridge. Muitos entram em contato comigo perguntando sobre o Respiron. Se poderia usar o Respiron não tendo alguma doença, mas na busca por uma qualidade de vida. Se você não tem uma doença obstrutiva, você até pode usar o Respiron. Mas o Power Bridge é um aparelho que tem um diferencial maior do que o Respiron. Então, se você quiser adquirir o Power Bridge, entra em contato comigo. A gente faz essa orientação com você e você adquire ele através do site Treinamento Respiratório. Tá certo? Esse era o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Dúvidas e sugestões deixem aí nos comentários, que eu vou respondê-las com o maior prazer. Tá bom? Então tchau para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.